Boa noite, está começando mais um Giro TV. A partir de agora você acompanha o que foi destaque na quarta-feira do Capixaba com a equipe de reportagem da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Vamos começar o programa de seguida. Daqui a pouquinho vamos acompanhar o pronunciamento do governador Renato Casagrande. Mas começamos o programa de hoje com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Então, a gente vai falar hoje sobre as discussões em torno de uma possível flexibilização na abertura do comércio aqui no Espírito Santo. E como a gente está na expectativa do pronunciamento do governador Renato Casagrande, a gente também vai dar as atualizações das medidas que possivelmente devem ser anunciadas por ele hoje, Lucas. É isso daí. Antes de começarmos então com os destaques do dia, vamos atualizando para você as principais manchetes do dia de hoje. Vamos colocar na tela para você as principais manchetes do dia. Começando com a manchete do jornal ES hoje, que traz a seguinte informação. Qualidade do ar de Vitória melhorou com menos veículos nas ruas, diz Prefeitura da capital, com a diminuição dos carros e também da poluição na capital de Vitória. O ar, a qualidade do ar de Vitória, que é sempre muito criticada por conta da poluição, melhorou bastante de acordo com a Prefeitura. Passando pela jornal Movimento Online, destaque que isolamento. Comerciantes do bairro Bonfim, em Vitória, são orientados a fechar as portas após fiscalização. A gente sempre vem trazendo aqui essa informação de que é importante manter esse isolamento e os comércios fazem parte de uma parcela importante desse pedido por isolamento social nesses momentos de pandemia. Então, comerciantes do bairro Bonfim, em Vitória, já foram orientados a fechar as portas porque estavam descumprindo essa orientação que está em decreto do governo estadual. Ainda sobre o cenário local, a Gazeta traz o seguinte, a Prefeitura demite 1.300 professores em Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem traz essa informação. Ainda sobre os efeitos do coronavírus, são professores em designação temporária e 146 estagiários. A medida foi tomada por conta de ajustes financeiros devido ao enfrentamento da pandemia. Cenário Nacional, manchete de O Globo. Informação quente agora do fim da tarde. Secretário, o Anderson de Oliveira fica na saúde. Abre aspas para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos. Só para relembrar para quem está acompanhando aqui o Giro TVE, na manhã de hoje, o secretário de saúde, o Anderson de Oliveira, entregou o cargo, pediu demissão para o Ministério da Saúde, pedido esse que não foi aceito na tarde de hoje pelo ministro Luiz Henrique Mandetta após todo um cenário de crise criado após uma entrevista pelo próprio Mandetta no último fim de semana que não agradou o governo federal. Ainda no cenário nacional, manchete do G1 diz o seguinte, o governo propõe salário mínimo de R$ 1.079,00 para 2021 sem reajuste acima da inflação. O valor consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, divulgada nesta quarta-feira pela área econômica. Salário mínimo atual é de R$ 1.045,00 e se aprovada a alta será de R$ 34,00 na economia do Brasil, voltando para cá, para atualizar agora as informações da Covid-19 no Brasil e também aqui no Espírito Santo, na tela para você, os casos do Brasil. Já são 28.477 casos confirmados da Covid-19 no Brasil, com 1.748 mortes. E agora vamos chamar a Verônica Salazar com os destaques do comércio, algo que foi bem falado na última semana e hoje teve uma reunião importante com representantes do comércio. Não é isso, Verônica? É isso mesmo, Lucas. Bom, há mais ou menos um mês, vai fazer um mês daqui a dois dias, né? A rotina do comércio aqui no Espírito Santo mudou drasticamente, né? Por isso, por conta de uma medida emergencial adotada pelo governo do Estado, para conter o avanço muito rápido da Covid-19 aqui no Estado. Pois é, foi uma medida emergencial e a preocupação agora, Lucas, é com os reflexos dessa medida depois de um mês, né? Tanto na questão econômica quanto na questão também de empregos, né? Muita gente preocupada aí se vai conseguir manter o comércio aberto depois, depois que a crise passar. As empresas ligadas ao comércio, o que elas fizeram? Elas resolveram procurar auxílio ao governo do Estado para saber se existe aí uma possibilidade de uma flexibilização na abertura de algumas lojas, especialmente nas cidades onde não há nenhum caso de Covid ou que há poucos casos de contaminação dessa doença. Hoje teve realmente uma reunião à tarde no Palácio Anchieta, já teve outra antes, né? Justamente para que as entidades ligadas ao comércio, a FEComércio e também as CDLs pudessem debater com mais calma com o governo do Estado com relação a uma possível flexibilização. Eu entrei em contato mais cedo com o secretário de governo, Tiago Hoffman, para saber o que pode ter ocasionado nessa reunião, o que eles podem ter discutido nessa reunião. E ele falou o seguinte, que no momento, Lucas, o que está em discussão são os protocolos, ou seja, quais são os critérios de segurança, tanto para os profissionais que vão possivelmente atender nessas lojas e também para a população, para que não haja contaminação. Quais são as medidas de segurança que o comércio vai adotar caso haja essa flexibilização? Vamos ver então o que o secretário falou. Nós estamos fazendo uma análise técnica, respaldada pela Secretaria de Saúde, que vai nos indicar se nós podemos ou não seguir com esse plano. Mas em paralelo, enquanto essa análise técnica vai acontecendo, nós estamos discutindo com o setor comercial os protocolos para que essa abertura ocorra, caso ela ocorra. Então, vamos supor que nós decidamos que alguns municípios ou regiões podem ter a abertura gradual do comércio, de que forma esse comércio vai abrir, que tipo de EPI os funcionários vão utilizar. Nós vamos fazer controle de acesso? Vai ser disponibilizado algo para os clientes que entrarem nas lojas? Então, essa é a discussão que nós temos feito de maneira muito madura, de maneira muito importante com o setor comercial, levando a eles a necessidade que nós vivemos num mundo diferente agora e que, para que nós possamos, dentro de algum tempo, promover a abertura desse comércio, nós precisamos da compreensão da parceria deles, no sentido de fazer cumprir as regras que nós definimos em conjunto nos protocolos. Então, é isso. O objetivo da reunião hoje é esse, discutir esses protocolos. Não temos definição sobre abertura de comércio ainda, é bom frisar. Mas, caso possamos abrir em alguns locais, nós abriremos com segurança e com protocolos que garantam a saúde das pessoas. Um abraço a todos. E esse o Tiago Hoffman falando, então, sobre essa expectativa do governo. Daqui a pouco você vai acompanhar o pronunciamento do governador Renato Casagrande, onde deve ser falado também sobre essa proposta de reabertura gradual dos estabelecimentos aqui no Espírito do Santo. Só lembrando que, hoje, pela tarde, o governador divulgou o número atualizado de casos do coronavírus aqui no Espírito Santo, parcial, e já foram registrados 102 novos casos aqui no Espírito Santo. Um recorde desde o começo dessa contagem, nas últimas 24 horas. E o governo do Estado, além de estudar o comércio por meio da Secretaria de Saúde, começou a distribuir, nesta terça-feira, mais de um milhão de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual para os 78 municípios do Estado. Mais uma vez, quem traz as informações é a Verônica Salazar. Pois é, Lucas. Esses materiais já estão sendo encaminhados às superintendências regionais de saúde. E, de lá, serão entregues aos municípios. O investimento na aquisição desses produtos é superior a 8 milhões de reais. Os equipamentos são luvas de procedimentos, aventais, gorro e óculos de proteção. Também serão distribuídos mais de 800 mil produtos, como álcool em gel, sabonete espuma, papel toalha e pastilha de cloro orgânico. Os municípios da região metropolitana podem retirar diretamente no almoxarifado central da CESA, na Secretaria da Saúde, em Tararé Vitória. E os municípios do interior devem retirar nas superintendências de Colatina, Cachoeiro e São Mateus. Os materiais, Lucas, vão reforçar o trabalho de enfrentamento ao coronavírus no Espírito Santo. E lembrando, Lucas, que o Estado também está enviando para os municípios kits com testes rápidos. São 6.500 kits que estão sendo encaminhados aos municípios. Esses testes vão ser aplicados em profissionais da área da saúde. Agora, como os municípios vão ter acesso a esses kits? Os kits devem ser retirados pelos municípios diretamente no LACEN, que é o laboratório central aqui em Vitória, que fica em Bento Ferreira. Lucas? É isso daí. Só lembrando que os testes, eu citei anteriormente que no meio de casos aqui no Espírito Santo subiu o recorde diário com 102 casos da Covid-19 e isso muito a ver com o aumento de testes. Os municípios estão testando mais e de maneira consequente os casos vão aumentando. Lembrando que ainda nessa semana, na segunda-feira, o governador disse que a média de contaminação por testes diminuiu, aumentou, na verdade. Antes, estavam sendo feitos 10, 11 testes e a cada 10, 11 testes, um era positivo. Esse número já está na casa dos 4, 3 testes. Então, a cada 4 ou 3 testes, um desses é positivo. E para prevenir o contágio pela Covid-19, equipes de fiscais estão controlando os acessos da SEASA, que teve mudanças. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Soares, que fala agora conosco aqui no Giro TV, na nossa telinha virtual aqui do Giro TV, de casa, Camila Soares. Camila, boa noite. Fala pra gente como é que a SEASA mudou o protocolo para controlar o acesso das pessoas lá na central. Boa noite. Boa noite, Lucas. Pois é, né? A SEASA, a gente sabe que é a maior feira, e até o Secretário de Agricultura, o Fuleto, fala que é a maior feira livre do Espírito Santo. E nesse ambiente passavam, antes da pandemia, cerca de 7 mil pessoas por dia. Agora, esse número reduziu aí para 4 mil pessoas, 3 mil pessoas por dia. Então, é necessário fazer esse controle da quantidade de pessoas que passam pela SEASA. E a barreira sanitária é uma forma de conseguir controlar as pessoas que estão passando, fazendo a medição de temperatura e orientando também, né, para quem está lá, quem está entrando na SEASA, sobre questões a respeito do coronavírus, formas de prevenção. Então, a gente vai ouvir um pouquinho o diretor-geral aí, o diretor-presidente da SEASA, que vai falar um pouco sobre o assunto. É importante registrar que a ação de barreira sanitária, aferindo a temperatura e abordando as pessoas na entrada das portarias 1 e 2 da SEASA, tem uma função educativa de orientar as pessoas para cuidarem da própria saúde e se preservarem, diminuindo o risco de contágio. E também, num segundo momento, a partir da próxima semana, nós vamos restringir o acesso às pessoas que são essenciais ao funcionamento do mercado, que são produtor rural, comprador, comerciante aqui instalado, os carregadores, os colaboradores dos comerciantes, os freteiros. Essas pessoas são essenciais ao funcionamento do mercado. Aquelas outras pessoas que não têm relação com o mercado, nós não vamos permitir o acesso para garantir que o mercado funcione regularmente. Pois é, Lucas, essas barreiras, como a gente ouviu aí o diretor-presidente da SEASA, Fernando Rocha, falando, essas barreiras, elas acontecem nos mesmos moldes das barreiras que acontecem tanto nas BRs, nas divisas aí com Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também no aeroporto de Vitória. Então, essas barreiras acontecem aí fazendo a medição de temperatura das pessoas que entram na SEASA e, inicialmente, elas vão funcionar até o dia 30 de abril e funcionam aí de 3 horas da manhã até as 11 horas da manhã, que é o horário de maior movimento, horário que os comerciantes, que os feirantes estão aí circulando pela SEASA, estão chegando aí para levar seus produtos para serem distribuídos aí para os mercados, tanto aqui dos períodos, tanto, mas a gente sabe também que a SEASA abastece Bahia e também Rio de Janeiro. Então, essa movimentação está sendo aí controlada por essas barreiras sanitárias que estão aí medindo a temperatura de todo mundo que passa, que entra aí na SEASA. É isso daí, Camila Soares. Obrigado pela sua participação. Você viu na telinha da Camila que o Vitor de Ângelo, que é o secretário de Educação, está já na linha conosco. Daqui a pouquinho temos uma conversa muito para destrinchar toda a questão que foi anunciada ontem pelo governo do Estado em relação às medidas educacionais aqui no governo do Espírito Santo. Alunos da rede estadual vão ter assistir aulas via televisão, aulas de conteúdos gerais específicos e também aplicativo desenvolvido pelo Estado para auxiliar os alunos da rede estadual. Daqui a pouquinho um papo com o secretário de Educação, Vitor de Ângelo, mas antes tem um pronunciamento do governador do Estado, Renato Casagrande, que em instantes vai falar direto do Palácio Anchieta. Agora é a hora do primeiro intervalo aqui no Giro TV. Daqui a pouquinho voltamos. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TV. Toda semana um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso Estado. O Cineclube TV é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TV. Ir além dos fatos. Ir além da verdade. É tempo de compreender contextos e construir pontos de vista. Jornalismo além da rotina. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Jornal da Cultura. Todos os lados da notícia. Repare quantas vezes você coloca as mãos na boca e nos olhos. É assim que o vírus entra no corpo. Fique atento e lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel antes e depois de comer. Após tossir ou espirrar, tocar maçanetas e estar em locais públicos. Boa higiene é fundamental para que o novo coronavírus não se espalhe. Vai dar tudo certo. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento científico no Brasil. E suas descobertas, pesquisas e patentes se destacam no cenário internacional. Eles são cientistas brasileiros entre os melhores. Série documental inédita. E no quinto episódio... Eu sou o Frederico Garcia, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Junto com a minha equipe, estou desenvolvendo um novo medicamento que pode melhorar a vida de muitas pessoas. Uma vacina para tratar a dependência de crack. Quinta, 11h45 da noite. Opinião todo mundo tem. Algumas nos acompanham por toda a vida. Cresci num lar onde meu pai sempre nos ensinou a ter uma opinião já formada. Às vezes a vida nos faz mudar de opinião. Um povo que não tem opinião, ele não sabe escolher. E você, ouve a opinião do outro quando ela é completamente diferente da sua? Para mim, é uma pessoa que tem opinião, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aqui neste espaço, nós vamos ouvir especialistas e também o público. A sua opinião. Opinião, qual é a sua? Prepare o quadro. Calibre os pneus. Ajuste o selim. Sábado, 11h da manhã. Vamos pedalar. O programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV. E você participou com a gente através das redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. E pelo WhatsApp, você manda para cá o seu vídeo no 27 999 435574. Vou repetir, 999 435574. E começando esse segundo bloco, a gente anunciou no final do primeiro bloco que estávamos já com o secretário de Educação, Vitor De Ângelo, que fala agora conosco aqui no Giro TV para falar com a gente sobre o projeto, o programa da Secretaria de Educação do Governo do Estado que foi anunciado ontem em coletiva do secretário ao lado do governador para ajudar e auxiliar a atividade educacional dos alunos da rede estadual durante o período de pandemia. Secretário Vitor De Ângelo, boa noite e obrigado por atender o Giro TV. Boa noite, prazer grande estar aqui. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Enfim, estou aqui à disposição para esclarecer os detalhes sobre o funcionamento do programa escolar. O que ajuda esse programa escolar para o aluno e para os pais? Como é que vai funcionar de maneira prática e didática no dia a dia dos estudantes que estão em casa por conta desse período de pandemia? Veja bem, a pandemia de imediato provocou uma consequência danosa para a educação que foi o fechamento das escolas. E toda a estratégia de educação, no Brasil e no mundo, se baseia na escola. Quando a escola fechou, você teve um problema em cascata, a partir daí, que vem desde a alimentação escolar, que era oferecida ali e passou a não haver mais, até a rotina e a aprendizagem, que é a finalidade última da educação e da existência da nossa própria secretaria. Então, manter essa rotina, restabelecer o vínculo do professor com o aluno, da família com a escola, garantir que não se perca a aprendizagem no meio do caminho, num intervalo de tempo, que tudo indica será longo, mas a gente sequer sabe quão longo ele será. Isso tudo é um objetivo nosso. Então, nós criamos e formalizamos o programa escolar exatamente para promover atividades pedagógicas. Então, não é qualquer tipo de atividade, tem uma natureza pedagógica e curricular, mas de maneira não presencial. Então, não é ensino à distância, isso é uma outra coisa. É apenas uma atividade pedagógica remota para um período específico, que é este da pandemia, em que as escolas estão fechadas e nós não temos como acessar o aluno de uma maneira presencial. E esse acesso vai ser feito por meio de aplicativo e por aulas na televisão e em canais específicos. Explica um pouco para a gente como é que está sendo acesso a esse tipo de serviço na televisão e também no aplicativo. O programa escolar tem, para esse momento, duas estratégias principais. Para a difusão do conteúdo, o uso da TV aberta nos canais 8.2, 8.3 e 8.4. Esses canais são dedicados exclusivamente de manhã à tarde e à noite à transmissão de conteúdos curriculares que nós estamos trazendo do Amazonas a partir de uma parceria, como eu já disse, em outras oportunidades com a Secretaria do Estado do Amazonas, para transmitirmos e difundirmos com os nossos alunos. E, de outro lado, a segunda estratégia principal é proporcionar um acesso patrocinado pelo Estado. Muita gente não tem pacote de dados ou tem, já está zerado. Então, o Estado vai patrocinar esse acesso a um aplicativo escolar que vai dar acesso ao Google Sala de Aula. A gente já tem, historicamente, aqui há alguns anos, uma parceria com o Google que a gente não quis abandonar, pelo contrário, aprofundamos nesse contexto. Então, a plataforma não é para aula. A aula é na televisão e também no YouTube, onde a gente vai colocá-la logo na sequência. A plataforma é para permitir colocar em contato o aluno e o professor, para discutir o conteúdo daquela aula e outras coisas que tenham a ver com a sua disciplina. E no Google Sala de Aula, haverá uma espécie de espelhamento do que existe na rede física, como normalmente nós a conhecemos. Então, nós criamos salas e enturmamos todos os alunos por turma, por matéria, por professor, exatamente como existe na escola. Então, quando o aluno entra ali com o seu login institucional, ele vai entrar nas mesmas turlas das quais ele faz parte, fazia parte em fevereiro. Então, vai perguntar, bom, mas e quem não conseguia esse acesso da televisão, não conseguia sintonizar a televisão, não conseguiu acesso ao Google? Porque mesmo patrocinando, tem lugar que não tem sinal de celular. E mesmo a gente colocando na TV aberta, tem lugar que não pega a TV aberta. Então, é importante dizer o seguinte, essas soluções são as duas principais, porque são as que chegam mais longe, são as que alcançam mais pessoas. Então, o restante estará excluído? Não, eles não serão beneficiados dessas duas soluções, mas eles não estarão excluídos do programa escolar, porque o escolar prevê também uma série de outras atividades que a escola pode e deve se organizar para promover e patrocinar exatamente nesses contextos em que a televisão e a internet, por mais distantes que elas cheguem, elas não vão alcançar determinado aluno, determinada comunidade. Então, o recado da SEDU é que nenhum aluno ficará desassistido nesse período de pandemia, é isso, secretário? Absolutamente, é exatamente isso. Nenhum aluno ficará para trás. Pode acontecer, e aqui ninguém está passando, estou falando isso muito claramente, porque ninguém está enganando ninguém aqui. Pode acontecer de alguém não conseguir ter acesso à TV. Importante dizer o seguinte, nós não temos uma TV da SEDU, nós contratamos uma emissora, fizemos uma chamada pública, nenhuma emissora chegaria a 100% da população capixaba, nenhuma, porque sempre vai haver algum lugar, por menor que seja, em que o sinal daquela emissora não chega. Então, nós contratamos, dentre as que nos ofereceram propostas, a que chega mais longe, mas ela chega só a 85% da população capixaba. Existe 15%, não que fica de fora das soluções que a secretaria está oferecendo, talvez fica de fora do acesso à TV, mas como eu disse, existem outras soluções que nós já propusemos nas escolas, e mesmo o conteúdo da televisão, ele vai ser colocado logo na sequência, passou na TV, a gente coloca logo na sequência no YouTube, no canal do Escolar, isso deve ser feito amanhã, em relação ao que passou hoje. Portanto, mesmo quem não tem televisão, mas tem internet, pode acessar pelo YouTube. E uma dúvida que ela tem, de todos os alunos, também de professores da rede estadual, como está funcionando e vai funcionar esse período de pandemia, com aulas pela televisão, com conteúdo pela internet, na contabilidade de horas letivas e de dias letivos do sistema estadual, já há uma previsão em quanto a isso, porque uma hora as aulas irão voltar presencialmente, e o calendário está correndo. Como é que fica a situação dos dias letivos, do calendário, de notas, em relação a esse sistema novo que está sendo implementado aqui no Estado? Eu mencionei uma confusão, que é essa coisa curricular, então como tem base curricular, muita gente acha que a gente está dando currículo, que é AD e tal. Uma outra confusão é como a gente está chamando de aula, que é uma aula, tem um professor dando uma aula. A pessoa fala, então, mas está dada a aula, estamos continuando o ano letivo e está contabilizando, como você disse, os dias letivos do ano? Não. Por que não? Porque nós temos prezado, e para sermos coerentes com aquilo que temos dito, temos prezado muito pela equidade. Pautamos as nossas políticas no ano passado toda, todo, nessa perspectiva da equidade. Então, seria uma contradição nossa, nesse momento, dizer que chegamos a 85% do território com a TV e os outros 15% a gente não tem uma resposta para dar. Então, assim, se nós não conseguimos chegar a todos e não conseguiremos chegar a todos, nós vamos oferecer soluções para todo mundo, mas essas soluções não são iguais. Portanto, é difícil a gente considerar, então, como o dia letivo, dado e currículo cumprido. Tem uma perspectiva curricular que nós estamos ministrando pela televisão? Tem. É aula? É. Mas, neste momento, nós não estamos considerando como currículo nessa contabilidade. Aí eu recebi uma pergunta, só para fechar aqui a minha resposta, muito interessante. Alguém disse assim, poxa, mas se não é obrigatório, se eu não vou ser aprovado nem reprovado, por que eu vou estudar? Eu, na verdade, faria a pergunta contrária. Olha, se você está em casa, isolado socialmente, perdeu a rotina, corre o risco de perder, talvez, um pouco da sua aprendizagem acumulada. E nós estamos oferecendo conteúdo e condições de acesso, a pergunta que eu faço é, por que você não estudaria? Então, a faca e o queijo estão na mão do aluno e do professor. É para aproveitar. A gente está investindo aqui um recurso público para colocar à disposição da comunidade toda condições de retomar minimamente, com todas as limitações, é claro, uma rotina e uma rotina de aprendizagem. E cabe ao aluno, e eu entendo que não há aluno que não vai querer isso, aproveitar essa oportunidade. Agora, lógico, a gente precisa reconhecer, ela tem várias limitações, várias limitações, mas nós estamos numa situação que não está sobre o nosso domínio e essa situação, que é a pandemia, é que nos limita. Não é a secretaria que está oferecendo soluções limitadas. Então, na limitação da pandemia, nós estamos indo o mais longe que nós podemos para garantir essas oportunidades a alunos e a professores. É isso daí. Estamos conversando com o secretário de Educação, Vitor D'Angelo, que está explicando para a gente o programa, o projeto escolar que foi anunciado ontem pelo governo do Estado e hoje, secretário. Já tivemos aulas pela televisão e eu pergunto, ficou uma dúvida na minha cabeça. Quais atividades seriam para ajudar e dar assistência educacional às famílias que não têm acesso à televisão e à internet? Seria visitas domiciliares? Qual seria a ferramenta a ser utilizada para entregar o conteúdo a esses outros capixabas que não têm acesso a esse tipo de conteúdo? Visita domiciliar não é possível por causa exatamente do contexto, que é a pandemia e uma pandemia de saúde. Então, aqui você tem um problema de seguir por esse caminho, por essa estratégia. Mas nós temos ainda, por exemplo, livros didáticos que estão na escola. Muita gente saiu naquele primeiríssimo momento com muito medo, até de ficar naqueles dias de transição, não sei se vocês lembram, mas a escola não fechou imediatamente. A gente ficou uma semana de transição para as famílias se organizarem. Mas na nossa experiência, o que aconteceu foi que todo mundo foi embora, desesperado e compreensível isso naquele primeiro momento. Com isso, muita gente deixou o livro para trás. Os alunos do tempo integral deixaram, porque já era por hábito deixar ali nos seus escaninhos. Muitas escolas, por um atraso do MEC, não tinham recebido ainda os livros didáticos. A gente estava, é bom lembrar, só no primeiro mês de aula. Então, uma primeira estratégia nossa, para além da televisão, acho que é isso que você está perguntando. Isso mesmo. É fazer um cronograma para que as famílias, assim como algumas escolas pontualmente reabriram para distribuir a cesta básica, essa que nós estamos distribuindo. E foi sucesso, não tivemos problema nenhum, nenhum, nenhum. A comunidade atendeu ao chamado e a maneira como foram chamadas as famílias por parte do diretor. Então, nós, a partir dessa experiência da própria SEDU, mas que não tem a ver com a aprendizagem, com a questão da cesta básica, vimos que dá para fazer, com todo o cuidado, com todo o controle, a mesma coisa, por exemplo, em relação aos livros didáticos. Porque aí o livro, na mão do aluno, dá uma base comum para o professor trabalhar. O professor vai ter, está passando na televisão, que não é uma aula, é verdade, que ele produziu, que é uma aula que tem uma base comum curricular com a nossa, mas é uma aula do Amazonas, tem regionalismos, tem particularidades, mas tendo um livro e colocando em contato o aluno e o professor através do Google, aí você tem uma base comum de discussão. E o livro pode ser uma alternativa para quem não tem nem a televisão. Uma outra maneira é a própria escola organizar exercícios, que a família e outras redes no Brasil já fizeram isso. Podem pegar hoje, devolver na sexta-feira, pegar na segunda, perdão, devolver na sexta-feira ou numa outra frequência, mas uma ideia de que existe um conjunto de atividades de trabalho que vão para casa, são feitas, voltam, são corrigidas e você vai tendo a mediação do professor. Secretário, muito obrigado pela sua participação, é muito importante, porque já fala lá do Palácio Anchieta o governo do estado, Renato Casagrande, em pronunciamento direto do Palácio. Vamos acompanhar. Oi, muito atualizada, tudo aquilo que a gente tem feito, tem acontecido. Hoje nós traremos dois assuntos, o primeiro assunto, que eu julgo ser muito importante, é o assunto da transparência. Nós estamos trabalhando nesses últimos dias, já tem aí alguns dias, mais de uma semana, trabalhando num sistema para que a gente tenha informações muito atualizadas e dentro de um tratamento dos dados que possa permitir informações, todas as informações a quem desejar ter as informações. Vocês sabem como foi importante divulgar o número de casos por bairros, vocês sabem como é importante divulgar o número de casos por dia, casos de pessoas testadas positivamente, suspeitas, curadas, infelizmente tem que divulgar pessoas que perderam a vida. Então, vocês sabem que isso é muito importante e as pessoas sempre ficavam esperando que o governo fizesse divulgação, pudesse publicar esse boletim. Nós montamos um site coronavírus.es.gov.br, coronavírus.es.gov.br. Esse site já está com todas as informações de contratações, de tudo. E agora, nesses últimos dias, a Secretaria de Controle e Transparência do Governo, junto com a Secretaria de Saúde, com a Prodeste, nossa empresa de processamento de dados, com o Instituto Jones, nós desenvolvemos um sistema chamado Painel Covid. Esse Painel Covid usa um sistema de BI, de inteligência artificial, para a gente tratar os dados, para a gente poder tratar os dados e processar esses dados em tempo real. E aí, nós, através de um sistema que a gente tem de notificação de epidemias, de doenças, chamada ESUS, eletrônico SUS, VS, Vigilância em Saúde, desculpa, Então, ESUS, VS, todos os municípios, Unidade de Saúde, UPA, hospitais, laboratórios privados, todos os profissionais da saúde que trabalham com isso, precisam notificar doenças nesse sistema, inclusive, e naturalmente, neste momento, Covid. Então, qualquer doença, seja qualquer doença, qualquer virose, qualquer doença que você identifica lá na Unidade de Saúde, no hospital, tem que ser notificado nesse ESUS VS, que é um sistema de notificação desenvolvido aqui no Estado do Espírito Santo e que funciona muito, mas muito bem. Está sendo até, também, levado para outros estados. Então, as notificações aconteciam, elas chegavam, algumas demoravam para chegar. Então, nesse tempo, nesses últimos dias, nós trabalhamos muito para que os laboratórios privados pudessem entrar, que os municípios pudessem estar, de fato, informando em tempo real todos os dados. E hoje, nós conseguimos consolidar os dados todos e colocamos o painel Covid no ar. Então, a partir de agora, não teremos mais boletins. A partir de agora, nós teremos o painel Covid, que está numa janela do www.coronavirus.es.gov.br. No painel Covid, você vai encontrar todas as informações. Os dados que estão lá hoje são dados que foram trabalhados nesses últimos dias, lançados nesses últimos dias, dados que estavam acumulados em laboratórios privados, dados que estavam ainda acumulados em municípios e foram todos lançados. Você vai ver que, em alguns casos, o número vai ser superior. Hoje, por exemplo, nós tivemos no LACEN, nosso laboratório central do governo do Estado, 103 novos casos de coronavírus. Mas, chegaram os dados dos laboratórios privados que, por determinação legal, agora eles têm que lançar também no nosso sistema de notificação e vieram, especialmente dos laboratórios privados, vieram outros casos dos municípios. Então, tudo agora se juntou e nós estamos, só para boter, podíamos colocar aqui o painel no ar, para que as pessoas possam ver, mas, só para vocês terem uma ideia, então, ontem, pelo boletim, nós fechamos com 557 casos de coronavírus. Hoje, o laboratório central identificou 103 casos, mas vieram dos laboratórios privados, porque agora eles têm que informar em tempo real os casos. Nós, hoje, então, chegamos a 754 casos confirmados. Então, com essas notificações vindas dos laboratórios privados, atualizadas agora a partir deste momento e no sistema, esse sistema nosso do painel COVID vai estar sempre atualizado a partir de hoje, às 3 horas da tarde, hoje foi atualizado agora. Se você entrar lá, você vai já acessar o painel COVID, se entrar no site do coronavírus.es.gov.br, você já vai entrar no painel COVID e vai acessar as informações. Aqui no painel COVID você tem, além do número de casos confirmados, você tem o número de casos por cidade, você tem o número de casos por bairro, nós estamos hoje aqui, por exemplo, em Vitória, nós temos o número de casos e o número de casos por bairro. Então, você pode fazer essa identificação nesse painel e pegar todas as informações. Então, hoje nós fechamos com esse sistema atualizado que a gente está apresentando para a sociedade, com total transparência, 754 casos confirmados. Nós temos aqui, nós temos aqui 22 óbitos e nós temos 462 pessoas curadas e estão em processo de investigação 3.336. Você vê que os números são maiores do que o boletim porque o sistema captou, então, do sistema privado e captou dos municípios todas as informações. Então, a partir de agora, não mais boletim, mas sistema em tempo real, atualizado todo dia, às três horas da tarde, é só você ir no painel COVID e buscar essas informações. Então, o Estado, neste momento, tem 754 pessoas confirmadas com COVID e, a partir de agora, então, esse sistema está à disposição de você comentar a transparência de um assunto tão importante como é a pandemia, o COVID-19, o secretário Edmar Camata da Transparência, o secretário Nézio da Saúde, estão inteiramente à disposição de quem, do jornalista, que às vezes está nos acompanhando, que dá informação, estão à disposição para terem essas informações. Também, uma outra informação, que eu também julgo ser importante, o governo federal tomou a decisão importante de isentar de pagamento energia da tarifa social, da taxa de energia, e nós, junto com isso, nós vamos isentar naturalmente o ICMS, mas dependemos de um decreto depois de uma lei, depois de uma lei para validar o decreto. Então, nós faremos a isenção do ICMS por 90 dias, porque é o tempo que o governo federal isentou a tarifa social de energia elétrica, das distribuidoras de energia, então, nós estamos, então, acompanhando a decisão, isentando o ICMS por 90 dias nas pontas de energia para os contribuintes residenciais de baixa renda, com consumo de até 220 kWh. Ora, o impacto para nós é de 3 milhões de reais por mês, isso beneficiará 108 mil famílias. Serão beneficiárias da isenção do ICMS as mesmas famílias beneficiadas pela ação do governo federal na medida provisória 950. O que mais precisamente a gente pode dizer é que as famílias inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional e assim por diante tem diversos outros critérios aqui, mas o que importa é que a decisão tomada pelo governo federal nós estamos acompanhando aqui e isentando da conta de energia também a parte do ICMS que dá uma repercussão de 3 milhões de reais por mês para nós aqui no estado do Espírito Santo. E mais uma decisão que nós tomamos também nós compramos 30 mil máscaras como essa cada sacolinha vem com duas máscaras então compramos 30 mil máscaras como esta essas máscaras a partir de hoje começaram a ser entregue às empresas que vão distribuir para os trabalhadores do sistema de transporte público na grande vitória então os motoristas e os cobradores receberão máscaras para que seja mais um uma barreira de proteção ao coronavírus então compramos 30 mil máscaras nós vamos entregar duas para cada profissional uma sacolinha dessa na sacola dessa tem duas máscaras que estão aqui então essas máscaras serão entregues aos profissionais para que eles possam usar é máscara de pano pode ser pode ser reutilizada podem ser reutilizadas e como eu disse uma barreira a mais para proteger esses esses profissionais nós vamos entregar compramos 30 mil porque também vamos duas máscaras para cada profissional vamos precisar de mais vamos precisar de um significativo dessas dessas máscaras tá certo acho que são essas informações para hoje agradeço muito a vocês boa noite e um abraço a todos esse foi o governador Renato Casagrande falando em pronunciamento lá no Palácio Anchieta daqui a pouquinho a gente traz os destaques desse pronunciamento mais a informação de novos 197 casos registrados da Covid-19 nas últimas 24 horas e chega a 22 número de mortos pela pandemia do coronavírus aqui no estado do Espírito Santo antes do governador a gente falava com o secretário de educação Vitor De Ângelo que segue conosco na linha aqui para falar agora sobre a plataforma que é o Escolar onde a gente pode ter todas as informações de pais, alunos, professores através do site sedu.es.gov.br barra escolar falei certo secretário? falou certíssimo então acessando diretamente pelo endereço que você falou ou se alguém entrar no site da Sedu ali tem um banner logo fixo na página principal clica no banner já entra no site do Escolar e o que eu dizia antes do pronunciamento do governador quando a gente conversava e você me perguntava sobre que outras atividades poderiam ser feitas caso alguém não tivesse conseguindo sintonizar a televisão eu citei algumas coisas mas o que eu ia dizer naquele momento é que todas essas informações estão disponíveis no site então o que eu queria convidar professores, alunos pais e responsáveis todo mundo é visitar o site inclusive porque no menu está dividido assim pais e responsáveis alunos e professores para cada um tem um tipo de orientação de informação no banner principal do próprio site do Escolar ao clicar ali abre uma cartilha com todo o detalhamento de como funciona no menu também tem um item chamado guia de programação da TV semanalmente a gente vai atualizar em qual canal passa que série e qual conteúdo em qual horário está tudo muito muito mastigadinho muito explicado de uma maneira didática intuitiva com o propósito de oferecer uma informação muito clara e de qualidade para quem vai usar dessa solução que a gente está dando para o período da pandemia ótimo secretário muito obrigado por falar com o Giro TV uma boa noite e bom trabalho nesse período de pandemia eu que agradeço foi um prazer um abraço igualmente esse secretário Vitor De Angelo então qualquer dúvida e qualquer informação a mais tem no site da Sedu sedu.es.gov.br barra escolar vamos terminando o segundo bloco aqui do Giro TV daqui a pouquinho voltamos com mais aqui para você na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo um novo olhar sobre as comunidades carentes evidenciando não os problemas mas as soluções é o tema da série de quebrada em quebrada um panorama das periferias do Brasil apresentando pessoas que protagonizam despertar de uma nova consciência de quebrada em quebrada toda quinta às 8h15 da noite aqui na TVE começando os sintomas mais comuns do coronavírus são febre tosse e falta de ar alguns casos podem apresentar pneumonia síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal é importante procurar ajuda médica imediata assim que os sintomas surgirem a busca pelo conhecimento pelo belo pelo inexplorado um passeio pela história mundo museu quarta meia noite 15 o ano de 2020 não será esquecido na história da humanidade tudo por causa do surgimento de um vírus que tem vitimado pessoas em todo o mundo o coronavírus é um tipo de vírus que causa doenças respiratórias teve uma origem no morcego e depois por um mecanismo de mutações infectou a espécie humana ele atinge praticamente muita gente que é exposta a ele a transmissão é rápida e ocorre pelo contato com o vírus que é transportado por gotículas expelidas pela fala tosse ou espirro de pessoas doentes sábado 10 da noite especial coronavírus a informação combate a epidemia da desinformação no saúde Brasil vamos enfrentar juntos e vencer essa pandemia 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do Estado na segurança de casa de 12 a 19 de abril acompanhe as missas do oitavário diretamente do convento da PEM de segunda a sexta-feira 3 da tarde sábado e domingo 5 da tarde no dia 20 missa especial com padre Reginaldo Manzotti ao meio dia TV capixaba como você quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TV toda semana um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado o Cineclube TV é quarta-feira às 10h45 da noite aqui na TV Opinião todo mundo tem algumas nos acompanham por toda a vida cresci num lar onde meu pai sempre nos ensinou a ter uma opinião já formada às vezes a vida nos faz mudar de opinião um povo que não tem opinião ele não não sabe escolher e você ouve a opinião do outro quando ela é completamente diferente da sua para mim é uma pessoa que tem opinião é uma pessoa que sabe o que está fazendo aqui neste espaço nós vamos ouvir especialistas e também o público a sua opinião opinião qual é a sua? eles são responsáveis pelo desenvolvimento científico no Brasil e suas descobertas pesquisas e patentes se destacam no cenário internacional eles são cientistas brasileiros entre os melhores série documental inédita e no quinto episódio eu sou Frederico Garcia pesquisador e professor da faculdade de medicina da universidade federal de minas gerais junto com a minha equipe estou desenvolvendo um novo medicamento que pode melhorar a vida de muitas pessoas uma vacina para tratar a dependência de crack quinta 11h45 da noite ir além dos fatos ir além da verdade oportunidade é tempo de compreender contextos e construir pontos de vista jornalismo além da rotina de segunda a sábado 9h15 da noite jornal da cultura todos os lados da notícia estamos de volta com o terceiro e último bloco do giro tv para você sintonizado na tv educativa e também na rádio espírito santo e a polícia civil e o procon estão nas ruas fiscalizando o comércio de alimentos e de gás de cozinha a fiscalização é para motivar denúncias de preços abusivos confira com a Alessandra Bruno apurar denúncias e proteger a população durante a pandemia do novo coronavírus esse é o objetivo de uma ação conjunta da polícia civil por meio da delegacia especializada de defesa do consumidor a decom e o procon do espírito santo que estão nas ruas para fiscalizar irregularidades no comércio de álcool em gel e também preços abusivos de alimentos e gás de cozinha desde o dia 15 de março nós já demandamos mais de 1.653 atendimentos nós começamos a fiscalizar as farmácias depois fiscalizamos as fábricas inclusive nós identificamos fábricas clandestinas e agora os supermercados e agora nós estamos tendo também a demanda do produto do gás durante a investigação a decom identificou que muita gente está comprando gás de cozinha para vender no mercado clandestino e esses vendedores ilegais estão no foco da investigação a gente percebeu que a maior parte das revendas legais elas continuam praticando os preços de antigamente elas não estão cometendo essa abusividade no crime mas a gente identificou a possibilidade da atuação do cambista o cambista é justamente a pessoa que está se aproveitando da situação para entrar na fila adquirir duas ou três botigas bota um parente bota um amigo adquire mais duas ou três botigas e depois sai para revender esse produto e aí essa pessoa acaba fazendo com que tenha o desabastecimento e acaba cobrando um valor abusivo então a polícia agora vai focar a sua atuação em cima desse cambista porque ele está atuando infringindo duas normas legais ele está atuando cometendo um crime contra a ordem econômica porque ela está usando o momento para aumentar abusivamente o preço e também está contribuindo na verdade está infringindo a lei que é vender gás de LP sem autorização da LP em relação ao preço dos alimentos o PROCON está em contato direto com a associação capixaba de supermercados a CAPES nós já estamos recebendo informação dos próprios supermercadistas para nós identificarmos aonde é o problema é o problema do fornecedor é o problema da fábrica nós estamos tendo problema no alho no óleo no leite nos ovos a gente precisa identificar o porquê desse aumento a gente precisa das cinco últimas compras deles de notas fiscais nós também temos parceria com a Secretaria de Fazenda nós podemos identificar por quanto que eles compram e por quanto eles estão revendendo por quanto que eles compravam antes da crise e por quanto também eles vendiam antes da crise então é um trabalho de inteligência a gente não fiscaliza o preço em si do produto o PROCON fiscaliza o direito da informação da precificação agora por outro lado a gente combate também a questão da abusividade de preço quanto que era a margem de lucro dele antes e depois ele está efetivamente praticando aquela margem ou ele está se aproveitando deste momento e o consumidor que encontrar preços acima do normal pode denunciar dois números estão à disposição o 151 que é do PROCON e o 181 da Polícia Civil e agora vamos falar sobre um assunto que tem deixado muitos pais de cabelo em pé é o cuidado com as crianças nos tempos de pandemia e esse assunto para ela mais uma vez Alessandra Bruno que estava na rua falando aí sobre o PROCON sobre preços abusivos e bateu um papo também mais cedo com uma psicóloga para ajudar no assunto e ela entra ao vivo conosco agora Alessandra da redação da TV Educativa também com a gente para falar sobre esse assunto que é muito importante como cuidar das crianças nos tempos de pandemia né Aleia boa noite boa noite Lucas boa noite a todos que nos acompanham pois é já é difícil para a gente que é adulto que a gente vai gerando uma ansiedade imagine para as crianças né que são cheias de energia para gastar dentro de casa então os especialistas eles indicam que é necessário criar uma rotina para essa criança para que aí todo mundo passe por esse momento da melhor maneira possível então agora vamos ouvir as dicas da psicóloga Olá meu nome é Renata Junger eu sou psicóloga e estou aqui para conversar um pouco com as pessoas que tem crianças em casa né a gente sabe que aí um momento de mudança brusca de rotina e as crianças tem sentido muito né esse isolamento é importante que a gente explique para as crianças mais velhas o que está acontecendo que elas não fiquem na confusão né é importante que a gente de fato estabeleça uma rotina inclua nessa rotina atividades que estimulem a criatividade a segurança e a flexibilidade né é o momento que a gente precisa flexibilizar essas rotinas é importante dizer que o brincar ele repara tensões e conflitos então a importância do brincar nesse momento se coloca ainda é mais evidente né eu tenho mantido os meus atendimentos né as crianças por vídeo a gente está aí construindo uma estratégia para que né essa intervenção terapêutica ela se mantenha nesse período e tenho recebido algumas alguns desenhos registros né das crianças de como elas estão vivendo esse momento e aí eu vou compartilhar com vocês um desenho que eu recebi de uma paciente minha em que ela traz primeiro o coronavírus sorrindo com o sol e traz a ponte que no desenho né da criança a gente a gente percebe que é um elemento de conexão e você pode perceber que não tem nenhum obstáculo nessa ponte né e ela me disse que agora nesse momento os animais eles podem ficar soltos e livres então aí é uma indicação né de que essa criança ela está sendo nutrida né ela entende a necessidade do isolamento mas que ela está se sentindo segura e bem em casa um outro desenho que eu recebi foi de um outro coronavírus sorrindo que também indica né que essa criança ela tem sido nutrida e principalmente né a ela tem se poupado as notícias né negativas e reais que se colocam nesse momento isso é imprescindível né que a gente poupe as crianças do contato mesmo né com notícias que são muito destrutivas né e que elas não precisam receber nesse momento importante cuidar desse campo de expressão né pra que a criança efetivamente se expresse e que suas angústias né e suas tensões sejam reparadas e aí a brincadeira é um grande trunfo né uma grande estratégia de enfrentamento pra quem tem criança em casa essa então a psicóloga Renata Junja com as dicas para quem tem criança em casa fica aí encerrando assim o nosso Tiro TV desta quarta-feira amanhã mais um encontro marcado às 18 horas na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo um abraço e até lá Gabi será que tá rolando o Eclipse? Olha Dionísio eu não sei